esse lado do negacionismo cara, se tu comparar Manaus com Porto Alegre aí dá pra te ver bem a diferença, aí os médicos lá são extremamente contra o kit, beleza, não dá remédio nenhum pra ninguém, fico até fazendo post lá e se arriando nas pessoas que vão pedir o remédio cara, a mortalidade lá tá extremamente alta as pessoas não tão tendo nem acesso, não, fora o roubo, né, porque isso aí é outra coisa que não tem nem cabimento o desvio ainda agora teve o negócio lá de achar os cilindros de oxigênio guardado cilindros de oxigênio em barcos, entendeu então, pô, fica muito complexo essa situação o povo manauara, né, como é chamado ele tá sofrendo por por causa da má administração de seus governadores e prefeitos entendeu eles são as autoridades mas as autoridades pô, tem gente lá que super faturou pra comprar respirador em loja de vinho vocês tem noção disso? pô, tu faturar uma coisa que seria para a saúde pública você vai lá e compra numa loja de vinho respiradores tá, cara pô, aí tu quer esfregar mentira na cara do povo e o povo ainda vai pô, e o pior é que tem gente que acredita sabe eu fico impressionado assim com com o pessoal principalmente os médicos de lá eu não tenho nada contra a medicina nada contra a médica mas aí o pessoal fica falando ah, porque isso não funciona aquilo não funciona aquilo não funciona cara poxa, cara eu tô aqui no Rio Grande do Sul querendo ou não pelo menos tem a opção de oferecer pras pessoas as pessoas também não são obrigadas a tomar os remédios entendeu mas pelo menos tem mas não é remédio absurdo cara vocês pegaram no pé da hidroxicloroquina e vocês vão lá proibir o tal do kit aí tu chega lá no kit lá ele tem paracetamol de pirona cara é analgésico é remédio pra febre é remédio pra dor é remédio que tu compra numa farmácia só que dependendo da situação da pessoa ela não tem dinheiro no momento pra comprar mas tá liberado pra ela com remédio simples assim você pode tá salvando vidas não é remédio absurdo eu não tô falando de hidroxicloroquina eu tô falando de remédios básicos até pra gripe pra salvar a vida de pessoas remédios contra a dor entendeu remédio contra coriza vocês tem noção do que que é isso tu proibir alguém da população brasileira tomar um remédio de coriza entendeu e fazer um negacionismo e dizer que é isso não, não pode não pode é o remédio lá do governador do governador federal que é o do Bolsonaro cara eu acho isso aí de um assim de um um ridículo um ridículo porque quando você faz isso justamente quem você ataca é o que mais precisa é o pobre é o pobre o pobre não é um classe média cara é o pobre a maior parte da população brasileira é pobre a maior parte da população brasileira não tem dinheiro pra comprar uma dipirona entendeu não tem dinheiro não tem dinheiro pra comprar você sabe que a azitromicina cara ele não tem muita gente não tem dinheiro pra comprar um paracetamol você não tá entendendo que tem gente que não vai deixar não vai deixar de comprar um pão pra dividir entre dois pra comprar um paracetamol vocês estão entendendo tá entendendo onde é que eu quero chegar esse negacionismo aí de dizer ah os negacionistas são o pessoal do Bolsonaro cara quando tu nega um paracetamol pra alguém eu acho que eu acho que se tu se julgar um cara que acha que quem apoia isso é negacionista tu é desprovido até de um bem contra a vida porque aí já é má fé pô tu desprezou proibir um cara lá que tá doente cara o pessoal tá morrendo falta oxigênio ah beleza falta oxigênio agora é legal bacana a atitude dos artistas né porque muitos deles inclusive ali tem artista ali que nem a favor do governo mesmo assim se dobrou e fez até contra a vontade mas quem ganha é o povo quem ganha o povo e os artistas que fizeram toda essa movimentação eu tenho que dar meu parabéns entendeu que até eu fiz um post um tempo atrás que eu comentei que eu disse pô né bacana né antigamente os artistas brasileiros eram pessoas antiga quer dizer os artistas brasileiros não antigamente os artistas do mundo faziam lá o live a ideia pra AIDS né que até teve ali o filme do Queen que o pessoal provavelmente viu há pouco tempo atrás e fizeram mutirões lá do também o Michael Jackson juntou uma galera pra fazer um mutirão lá em prol da fome na África fizeram todo um movimento artístico onde ninguém cobrou todo esse dinheiro foi doado e arrecadado pra ajudar pessoas necessitadas sabe isso tá faltando entendeu agora os nossos artistas aqui do Brasil o que que querem ah tão reclamando porque não recebe dinheiro do governo vocês tem noção da diferença do artista de antes pro artista de hoje e o brasileiro ainda que ainda vem fazer esse papelão aí de vem artista brasileiro aí que reclamando porque não consegue um milhão pra pra fazer uma peça um show cara isso aí é uma coisa muito ridícula aí eu vendo os exemplos do passado e os exemplos dos artistas do passado eles reuniam lá uma galera e faziam um comum acordo para o bem da população não nossos artistas não eles tem que ficar pedindo dinheiro aí o que acontece a gente tá aqui no Brasil e agora os artistas aí uma parte ali dos artistas né resolveu fazer uma boa ação muito legal muito bacana lá pra população manauara que foi o seguinte eles resolveram juntar dinheiro pra comprar oxigênio pra mandar pro povo do amazonas cara isso aí foi de uma atitude assim de um significado muito bacana somado ao que o governo tá mandando pra lá de emergência porque o governo já mandou dinheiro a reveria aí vai a tv e fala a tv só critica a tv vai lá e diz bem assim ah porque o governo mandou tanto não foi tanto mas o governo mandou dinheiro o governo tá mandando dinheiro pra tudo quanto é estado ah mas o amazonas foi o que menos ganhou o amazonas tudo bem mas o dinheiro que o amazonas ganhou o amazonas desviou essa parte aí vocês não falam não vocês postaram lá que o amazonas tava desviando mas por exemplo hoje eu vi não postaram que tava desviando cadê a parte do desvio cadê a parte do sumiço do dinheiro público esse dinheiro podia estar sendo usado pra estar comprando oxigênio aí fica falando lá toda a esquerda lá ah porque tal da empresa lá mandou da venezuela mas a empresa brasileira quem forneceu quem vai fornecer o oxigênio é uma empresa brasileira não é uma empresa venezuelana é uma empresa instalada lá que vai mandar o oxigênio pra cá aí vocês vivem essa mentira tô bem cada um cada um cada um cada um acredita na mentira que quer agora vamos falar a verdade eu vou agradecer e parabenizar cada um dos artistas que mandou uma verba bacana aqui pro pro amazonas vamos dizer da nosso território brasileiro fico muito feliz eu aqui do sul aqui tem que parabenizar a gente tem que falar a gente tem que elogiar esse tipo de atitude tem que ser elogiada as pessoas tem que entender que isso é uma coisa bacana em conjunto com o governo federal forma uma atitude grandiosa entendeu foi mandado agora um monte de coisa pra lá foi mandado respiradores foi mandado oxigênio foi mandado também bastante insumo assim médico né que também estava carente precisando mas vamos se ajudar vamos parar um pouquinho de criticar e vamos começar a ver um lugar melhor o problema é que a tv só critica 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 mete o pau aí as pessoas se ajudam e mesmo assim ainda continua havendo críticas pô os aviões chegaram lá hoje cara chegou um monte de equipamento e a tv ela mesmo assim dá a entender que não está fazendo nada entendeu ela sempre bota um ponto de que não está fazendo nada cara a infraestrutura no Brasil melhorou muito a gente está aí nesse meio da pandemia a gente só não vingou melhor nessa pandemia porque roubaram dinheiro a rodo aí vamos voltar aqui ao exemplo do que falava né ah não se não se faz copa do mundo com hospital vocês lembram disso vocês lembram disso não se faz copa do mundo com hospital se vocês não lembram eu lembro perfeitamente o pessoal falava não se faz hein copa do mundo com hospital aí gastaram 600 milhões lá no estádio que era pra ser 300 milhões e aí esse dinheiro lá na Amazônia está fazendo falta tu acha que o que quanto daria pra comprar de oxigênio com 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 melhor hein ó aqui o Guilherme Nor a narrativa a narrativa precisa ser mantida lógico que a narrativa precisa ser mantida ela tem que manter aquela narrativa de que nada está funcionando mas está funcionando está sendo ajudado o povo lá na Amazônia está sendo ajudado chegando a trancos e barrancos mas está sendo ajudado né agora chegou lá o avião eu já vi agora o ataque da mídia pode até falar né mas a mídia quer fazer isso aí cara mesmo quando as coisas estão encaminhando a infraestrutura está encaminhando eles vão ficar jogando isso aí a gente está vivendo há bastante tempo nesse esquema mas poxa cara eles foram os primeiros lá a fazer toda aquela grandiosidade lá nós vamos fazer as olimpíadas nós vamos fazer a copa do mundo hein mas no final das contas virou uma lambança de desvio em todo o país essa que é a realidade essa que é a narrativa vamos trazer a realidade e ainda o que todo mundo sabe que eles estão chorando pra caramba porque não estão ganhando uma beirada eles querem uma fatia do que eles perderam aí estão numa choradeira do caramba e assim eles vão levando em frente né eu estou aqui para dizer parabenizar aí os artistas parabenizar todo mundo aí que tá apoiando né as causas porque as coisas são bem bacanas né então bem ou mal nós estamos conseguindo com tudo que está acontecendo de ruim com tudo que está jogando contra né porque tipo assim assim até mesmo lá nos Estados Unidos cara os Estados Unidos eram um país que estava prosperando aí depois deu todo esse negócio e a pandemia só que eu acho que é engraçado que todas essas grandes empresas elas trabalham a serviço ou tipo atrás de um grande empresário parece que tem todo todo um chinesinho atrás sabe aquele ditado atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher a nossa nossa temática virou assim atrás de um grande homem sempre tem um chinesinho atrás né que eu acho que é mais ou menos isso que está rolando no mundo de hoje em dia né cara relacionado ao Felipe Neto cara eu não tenho nem o que comentar sobre ele cara Felipe Neto é um cara que ele ele já pregou que é contra o comunismo mas ele vive num sistema lá no meio lá que ele vive numa bolha eu conheço muita gente do meio artístico e o meio artístico é uma pessoa que sempre tem alguém que ganhava algum dinheiro do governo da esquerda então eles são uma bolha entendeu que vivem nesse mundo que indiretamente alguém sempre puxava alguém que ganhava que conhecia alguém que ganhava e ficava nesse meio né então todos eles falam conjuntamente mal do governo por causa de ah porque não quer investir em cultura não se investe em cultura é a mesma coisa assim ó se tanto que se investe em cultura vou dizer assim a cultura é tão ruim no Brasil que se tu pegar um programa que nem o programa Luciano Huck todos os finalistas sempre do programa são do exército e é um lugar onde tem cultura entendeu e se tu for ficar batendo parâmetros mas eles são contra o exército mas aí fica nessa guerra aí os artistas acham uma bolsalidade acham ruim ficam pregando aí a torto e direito que o governo é um fascista cara pra mim relacionado assim a mais próximo do fascismo que tem que eu vejo entendeu que tá afirmando uma ditadura é o Dória né que quer obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer é meio que assim tu não tem escolha entendeu cara eu acho que assim quer tomar vacina toma não quer tomar vacina não toma só que não quer tomar vacina não vai sair pra fazer festa e se aglomerar que é uma coisa completamente diferente agora vocês querem cobrar do governo ah o problema é o comércio porra o problema é o comércio não tem nada a ver cara você pega o comércio fecha mas aí os jovens vão tudo pra rua fazer festa e se aglomerar aí tu vê uma patacada aí de bar tudo fechado e os que estão abertos aí estão uma patacada de gente aglomerando aí fica que eles prendem a galera de cá a galera vai pra lá e aí o que acontece chega uma hora e começa a ter uma reviria de festa clandestina que é o que tá acontecendo cara o Brasil vai ficar tomado de festa clandestina não eles não preferem fazer tipo pegar pessoas profissionais que vão lá estruturar um lugar fazer todo um lugar bacaninha para o pessoal realmente não pegar alguma coisa aí aí o que acontece o que acontece não vamos ser bem realista vai começar a aglomerar geral não eles não pegam eles em vez de pegar empresas que realmente vão fazer um negócio assim tanto de gente assim não pode aglomerar assim isso não sei o que aí você diz ah mas não pode aglomerar não pode abrir empresa não pode abrir isso não pode abrir aquilo aí o que acontece aí todo mundo sai pra rua pô se tu me disser que tu não sai em qualquer cidade do Brasil e a galera vê o comércio fechado mas a galera tá toda na rua e sem máscara pô e tu vai estar mentindo pra ti mesmo principalmente o pessoal jovem o pessoal jovem ah são os dados agora do pessoal que mais morre mas é o pessoal que se demonstra ser o mais irresponsável de todos só que o pessoal é jovem o pessoal não quer ficar preso e tu vai convencer esse pessoal ah tudo bem que quer dar a vacina de uma vez uma das maiores uma das coisas das quais eles estão correndo por causa dessa vacina vamos ser bem sinceros eles estão correndo por causa da vacina porque perderam o carnaval vai perder um monte de patrocinador rola muito dinheiro envolvido isso aí acabou ou não sei né de repente eles vão tentar fazer uma imunização na marra assim pra ver se consegue fazer um carnaval carnaval em março uma coisa assim eu não te duvido cara eu não duvido aí pra ninguém assim ó vocês não sabem ah olha o que uma empresa de TV e o que São Paulo e Rio de Janeiro perde em fator de carnaval porque não está tendo muitas empresas grandes atrás que não eu acho que vem aquela fala do proletariado né o camponeso proletariado o pessoal pobre né nós beneficiamos o pobre não você não desfia o pobre porcaria nenhuma são mega empresas aí que tem todo um fator econômico envolvido por trás aí que quer ganhar o dinheiro e eles ficam com essa aí eu particularmente pra mim eu eu Eduardo aqui particularmente que é toda essa gritaria aí da vacina 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 que pô vamos conversar né vacina vacina é uma coisa muito séria né se tu for ver na história tem sérios problemas relacionados ao fato de você vacinar as pessoas pelo fato da vacina não tá bem pronta se ela for feita ela vai tá sendo feita nas coxas entendeu ah tem eficaz tem não sei o que meu eu acredito que quem tá fabricando tá ralando isso é um fato é verdade não é mentira só que ela tá ela tá 100% assim eu eu sou meio desconfiado eu eu quero que todo mundo tome eu quero que seja uma coisa só que só quero que seja uma coisa confiável entendeu porque uma coisa como todo remédio todo remédio tem seus prós seus contos se tu ler a bula de um remédio pegar uma bula de um remédio tu vai ver ó tem efeitos colaterais coisas e tal os efeitos colaterais de tudo quanto é remédio tem efeito colateral ele pode vir do mais simples ao pior se tu tem remédio se tu não tomar faixa preta dependendo da medicação você pode ser levado à morte entendeu agora a vacina tipo as empresas não querem assumir responsabilidade pela vacina isso é uma coisa que tem que ser revista eu não acho que o governo tá errado de ver essas causas eles tem uma certa responsabilidade aí se eles não assumem responsabilidade é porque não é 100% segura não é de eficácia o problema é de segurança entendeu tem muita gente que não vai poder tomar tu não pode simplesmente sair injetando vacina todo mundo tem gente que pode ter reagentes químicos ali na ou coisas dentro da vacina que a pessoa pode ser alérgica entendeu tem gente que é alérgica cara eu sou um cara que sou alérgico a remédios entendeu eu não posso tomar tudo quanto é tipo de remédio que eu posso passar mal então isso aí tem uma maior parte da população não vai passar mal mas tem uma parte da população brasileira e da população mundial que vai passar mal e pode vir até a morrer isso é uma coisa que são dados são números é números concretos isso aí aconteceu com tudo que é tipo de remédio o que a população não entende é que todos os medicamentos que existem até no mundo no mundo agem de uma forma diferente dependendo do organismo dependendo da pessoa dependendo do tipo sanguíneo entendeu se fosse que nem eu já digo falo de novo se todo o medicamento fosse igual o cardíaco todo o cardíaco tomava o mesmo remédio toda mulher tomava o mesmo remédio ginecológico anticoncepcional toda mulher tomava o mesmo remédio que resolvia um remédio resolvia pra todos mas não é assim que funciona entendeu e essas vacinas tem uma série de vacinas pode ser que uma vacina funcione melhor com o organismo e outra não e pode ser vamos dizer pode ser que a Pfizer ela funcione pra mim mas pode ser que não funcione isso que a gente tem que entender as pessoas não são 100% iguais e nós somos bilhões de pessoas entendeu o mundo tem muita gente agora você proibir uma pessoa de tomar um medicamento aí tipo um paracetamol ou uma dipirona que são remédios comuns paracetamol ou uma dipirona são remédios comuns dentro do âmbito de um kit que eles chamam de kit eu acho que assim eu estou no sul eu estou no sul sul de Porto Alegre a gente tem um dos menores índices de mortalidade aqui relacionado a covid-19 entendeu o comércio não está fechado o comércio está aberto entendeu o prefeito que diz só que a gente está focando muito nas festas clandestinas e aglomeramentos assim de uma quantidade de gente que isso aí está acontecendo direto e isso aí com certeza vai ser uma contaminação segura né porque o cara vai lá para a festa vai com uma festa lá de mil pessoas aí acontece que um monte de gente sem massa cara tu vai voltar para tua casa provavelmente que se tu tiver contaminado ou tu pode passar mal e morrer como isso também está acontecendo com os jovens ou tu passar para as pessoas mais velhas que justamente são as mais vulneráveis a doença e o problema é que tem muita gente que não se deu conta disso me desculpe mas vou falar assim pô eu quando estava no último dia de verão até eu não deixo esquecer que eu fui para a praia dia de verão dia do ano novo lá que fui para a praia fui lá só para passar ainda depois do ano novo não saí e depois dois dias depois eu resolvi resolvi um pouquinho na praia porque estava vazia lá onde eu estava mas do outro lado lá longe cara tinha muita gente muita gente aglomerada e coisa e tal e eu fiquei lá com a minha filha um pouquinho e fui embora lá porque era muita gente aglomerada e pessoal tudo sem máscara aí eu resolvi ir embora até eu tirei uma foto vou postar lá no meu Instagram que eu até esqueci estava nós ali mas tipo a uns uns 100 metros da gente tinha muita gente muita gente com som alto lá e coisa e tal minha mulher não quis nem sair do carro para te ver porque ela ficou com medo ela disse assim tem um monte de gente aqui minha filha queria muito ir na praia eu fui lá sozinho lá no canto lá bem longe e a praia estava vazia mas tinha uma galera lá que estava bombando lá fazendo uma festa lá como se fosse uma festa particular na beira da praia né eu acho que assim o pessoal lá do povo manauara cara eu espero que eles tenham esse benefício lá e que todo mundo se dê bem sabe tô escutando aqui né tem um Guilherme Nor né Guilherme me adiciona lá não sei se tu já tá lá no meu Twitter lá adiciona lá procura por Edu BM1979 eu quero deixar aqui também o pessoal lá que é da direita lá também que o pessoal comenta lá no meu Twitter né muito obrigado a todos o pessoal todo mundo aí que me acompanha né eu desejo melhor quero melhor aí pelo Brasil não vim pra dar notícias ruins né eu queria dar notícias melhores né mas o problema é que o pessoal desvia as notícias né a TV que seria um veículo de comunicação pra ajudar porque ela não tá ajudando financeiramente em situação e é dominou o chat mesmo mas eu vou vou postar mais quando quiser acompanhar aí chegar aí acompanhar é só chegar se um dia Guilherme se quiser fazer tipo ali eu convido o pessoal aqui no pessoal eu fico convidando lá no no Twitter né eu quero fazer a live né quero ver se eu aprendo a fazer com live de mais mais de uma pessoa aí pra pra debater assim cada um dessa opinião eu acho uma coisa bacana mas quem quem chegar aí puder falar ou perguntar ou dizer alguma pauta pra me tratar de outra vez também é válido né acho que estamos lá o pessoal aqui tá todo por agregar eu vou lá na minha rede social lá pra falar sobre os acontecimentos e de uma forma que agregue né só que eu fico espantado assim a mídia assim ela não fica muito pensando em agregar cara a atitude se entrar numa live contigo não mas a gente tem que se controlar cara é tipo assim tem um monte de coisa que eu sei que eu não posso dizer eu já fui banido de rede social justamente porque tipo assim quando eu era da minha família lá aí tipo era muito legado com a esquerda e coisa e tal eu via lá os postos não sei o que tudo tá na esquerda é bacana se tu parte pra começar e ver que não combina que tu vê não concorda com o roubalheiro não concorda com as coisas entendeu aí tu passa e vê que tu não pertence àquilo aí tu quer defender a direita aí tu é banido essa é a realidade das redes sociais aí aqui não é assim também será numa live as pessoas tem direito a falar acho que falar tem que segurar né eu também gostaria de falar muita coisa mas não posso falar eu tô aprendendo isso também eu aprendi a duras duras penas aí de perder rede social por causa disso né de começar a falar a verdade aí tu tomou um bloco bacana entendeu eu eu digo eu digo não tenho vergonha de falar eu vim de uma família de esquerda minha família lá meu sobrenome meu avô tirou lá era brisola entendeu então eu tenho todo um gancho familiar e veio e ah o pessoal ficava aqui na minha cabeça ficava aqui na minha cabeça hoje eu tenho um monte de parente que por eu não que tá no início aí tu pá tu entende aí tu tem um monte de parente pessoal pintei na tua cabeça hoje eu tenho parente meu que não fala comigo porque eu não concordo com as coisas da esquerda hein aí é complicado eu tenho parente que não fala mais comigo a gente tem a família se dividiu por questão ideológica e muitas famílias se dividiram por causa disso não foi só a minha aqui no país inteiro tem gente que não fala mais comigo tem o tio meu tem parente meu que não fala mais comigo porque eu não 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 gosto do PT não gosto dos canhotos do comuno socialismo essas coisas assim e tipo assim não gosto de ditadura essas coisas mas eles vão lá aplaudem acho bacana continuam defendendo essa narrativa aí é ultrapassada né isso é normal mas se tu for ficar dando opinião contra a esquerda meu tu vai arranjar um monte de inimigo isso é normal quem nunca quem nunca teve um parente esquerdista que atire a primeira pedra né que teve alguém aí na esquerda que que é desse meio aí que atire a primeira pedra isso aí vai acontecer com todo mundo eu cresci no meio é diferente entendeu eu até a certo ponto ali fui influenciado mas chegou um ponto que eu achei que não não dá não deu pra engolir não tem como tu querer erguer uma bandeira vermelha que não é a bandeira do teu país eu cresci em CTG eu cresci em CTG cresci em CTG gaúcho aí porra velho como é que tu vai levantar uma bandeira vermelha assim e pô aí tu vê aquela bandeira não é a bandeira do Brasil né e aí tu vê os caras tudo roubando dinheiro reviria como é que tu vai acreditar nisso aí fica não fica legal né se ainda fosse diferente mas não foi nunca foi aí se tu parar pra estudar a história então isso aí desde o início de 1920 pô aí aí é pior ainda porque aí não tem como aí não tem como porque eu estudei a história né porque a família lá uma parte da família chama ah tu tem que ser porque é pra babá e não sei lá e todo mundo vinha na minha cabeça batia aqui mas aí tu vai começar a ver como é que funciona o sistema aí tu vê qual é que é porra quando eu comecei a estudar sobre o petismo sobre o PT sobre o comunismo sobre o marxismo que daí eu parei pra ler pô agora eu vou ler aí eu aí eu vi que aí eu vi que eu tava realmente no lugar errado se eu acho acredito eu se eu não tivesse lido estudado sobre o comunismo sobre o marxismo com certeza eu seria mais um bocó mas como eu li realmente aí eu fiquei contra o que fez eu vou dizer pra todos aqui o que fez eu ficar contra o comunismo o socialismo o global que eu chamo né e o marxismo foi o fato de eu ter lido se eu não tivesse lido eu não tinha ficado eu ia ser mais um idiota útil mas aí como eu li entendeu pros prospetistas o problema é que eu li que eu li aí eu não concordei aí eu vi a história a trajetória vi como é que funcionava o negócio né que pra mim foi um grande esquema né aí deu no que deu aí eu virei um cara que que sou contrário a tudo isso que eles pregam né aí virou outro outro caminho né que eu digo pô se você vai lá estuda vê como é que funciona o esquema pra te saber o que que tá rolando mas não pega e fica acreditando que os outros falam pra te ah isso aí é assim isso aí é assado entendeu isso aí é um cara eu vou dizer assim um monte de gente aí que que pega aqui desse esquerdista aí pô o cara usando uma camiseta do Che Guevara cara Che Guevara até foi bonito assim como ele começou mas como ele terminou ele terminou como um assassino um fascino né que foi lá no conselho mundial da ONU lá pra dizer seguiremos fuzilendo e matendo todo mundo no conselho da ONU cara no conselho dos direitos humanos entendeu você sabe o que que é isso vocês tem noção do que que é isso e ele continuou fuzilando matando até que teve aquele final lá essa foi uma escolha virou um cara muito ruim virou um cara muito ruim só que daí acontece você só vê esse é é o é o é o plano avelico da esquerda tipo assim tu é muito bom quando serve pra eles a partir do momento que tu não serve eles te matam isso aí se tu estudar a história de como eles são entendeu tu vai cair nisso aí e vai cair na real aí Lenin Lenin Strotsky Strotsky e Stalin pra mim nada mais era do que três mimados que um queria tomar o poder do outro entendeu aí fazer uma guerra entre eles lá é uma guerra de ego enorme entendeu mas tudo bem mas eu digo pra vocês pelo menos tentarem ler né quem chegar aí agora voltando ali as pautas né que eu já tô encerrando é 30 minutos eu até passei dos 30 minutos quem quiser acompanhar outro dia acompanhe aí sejam todos bem-vindos eu também não não consigo não cara eu até eu até falo assim com o pessoal de esquerda mas é que é complicado sinto falar com alguém que o pessoal de esquerda é que tem pessoal que que é de esquerda que se julga de esquerda mas ele não ele parece que tenta não ver esse lado o lado ruim entendeu a gente tá vivendo um momento aí olha o que que é o comunismo cara olha o que que o cara lá o Jack Ma o que que aconteceu com o cara ninguém sabe o que aconteceu com o cara eu só vou acreditar lá que o cara que não mataram o cara o cara o dia que o cara aparecer mas de qualquer forma ainda deram para de quieto nele se a China ver que o que o que o que o que tu tá abrindo muito teu bico eles vão lá e te dão sumiço olha o que que fizeram com o médico lá quando começou lá toda a pandemia fizeram os caras assinar o documento lá dizendo que eles não podiam que o cara que ele tava errado toda a equipe teve médica lá que sumiu fizeram toda aquela aladaia aí vão querer dizer que eles são bonzinhos cara essa galera aí é a mesma galera que tá atrás aí do Biden o filho do Biden lá tem um negócio muito sinistro lá com a China e outros americanos vão tomar legal vão tomar legal porque lá nos Estados Unidos lá vai dar uma merda grande cara porque o Biden lá tanto que o o governo norte-americano Donald Trump antes de enquanto tava tanto toda aquela choradeira lá de Capitólio aquela merda lá ele também viu toda uma documentação lá pra não fazer negócio com a China de venda de coisas americanas a China tá tentando aí atrás de todo mundo metendo dinheiro injetando aí pra ter um controle mundial se vocês não querem ver e enxergar amanhã depois você vai ser o escravo do escravo da China você tá entendendo o escravo do escravo porque primeiro a China vai beneficiar o povo deles ele não vai beneficiar o brasileiro ele não vai botar em primeiro lugar o brasileiro na frente de um chinês primeiro ele vai beneficiar o escravo próximo pra depois beneficiar o escravo secundário só que isso aí que o pessoal não se deu conta ainda mas então todos aí muito obrigado acompanha o canal abraço a todos abraço aí Guilherme eu vou estar gravando um dia sim um dia não mas volta e meia eu vou estar avisando mais ou menos de noite se tiver alguma coisa se ir de live quando eu estiver trabalhando ou que puder aí ver então abraço a todos tudo de bom aí galera acompanha aí ficou aí meu dizer aí sobre o pessoal Manauara lá um agradecimento de novo aos artistas que eu acho que independente de viés ideológico apoiaram a causa só espero que não haja desvio no que eles enviaram pra lá né pessoal porque porra é foda né meu imagina o pessoal os artistas lá se mobilizam lá pra mandar coisa pra lá e aí desviam né não duvido nada tá a gente se fala aí Guilherme pode contar aí pode ficar aí quando estiver no chat pode entrar então tá um abraço a todos acompanhem se inscreve no canal que eu vou estar postando quando eu não estiver postando live eu tô postando vídeo quando eu tiver tempo se eu não tiver uma hora ou outra eu vou postar só que eu não não tenho muito horário eu posto todo dia alguma coisa eu posto falou falou